Prontos, assim que você roubar o tesouro. Cuidado com as cobras. Sempre tem cobras. Não é esse tipo de templo, Ranch. Fala isso, as cobras. Vou tomar cuidado. Fala aí, galera. Beleza? Vamos invadir aí agora o templo, né? Da New Dawn. Encontre os tabuletas aí... Sumérias, beleza? Vamos dar uma olhada aí de drone, né? Ver o que a gente pode estar fazendo aqui de drone. Pegamos um ali já. Temos uma pintura lá, né? Aquele desenho ali, piscando ali de pintura. Pelo que eu tô vendo, é só esse inimigo aí, cara. Então vamos meter as caras aí, né? Vamos lá. De visual novo aí, né? Vocês podem ver. Fiz a mudança aí, ó. De roupa, de bandagem aí, né? Que ele coloca no rosto e tudo. Parecendo um ninja agora. Um, mais dois. Se dá dois ali, mais um ali. Vamos apagar logo esse indivíduo aqui, né? Lembrando aí que minha arma tem silencioso, tá? E aí, tá esses caras aqui, véi. Opa. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí e os dois guardinhas lá dentro né E aí a gente vai ter que hackear ali e aí 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 pegar a chave de acesso aí aqui ó para quem quiser pegar lá a dinheiro que tá na garagem nessa portinha aqui tá nessa portinha de ventilação aqui e se eu pego mais esse indivíduo ele vai sair ali né E aí 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 Toma aí o fofo E aí Meio da cara E aí 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 Pegar a grana dele. Vou guardar a arma aí agora, né? Hackeou aqui. Uma aqui agora, abriu todo o sistema lá. Eu gosto de fazer esse sistema aí com o drone, né? Opa, é limo. Opa, é limo. Opa, é limo. Opa, é limo. Já foi a primeira coluna, a segunda coluna. Vamos nessa aqui agora. O que fazemos aqui? Só falta agora essa coluninha daqui, né? Ali já tá tudo. Opa. Ah. Justa aí. Conseguimos aí já fazer o skin Entrem no porão do tempo, investiguem as tabuletas agora Caraca, onde é isso aqui? Onde estamos aí, investiga as tabuletas Meu Deus Aqui temos as joias preciosas da New Dawn O alicerce de toda a religião Uma série de tabuletas sumérias antigas Tem um monte de coisa muito doida aqui Mas olha, isso, isso aqui é outro nível O que é que elas não estão no museu? O que dá a igreja o direito de manter isso escondido da gente? Vamos descobrir Aqui fala para não tocar, mas eu quero muito tocar Só um pouquinho, vai Tanta riqueza histórica Quer dizer, estou tão contente de ser parte de toda essa Oh não, caraca São falsificações Mas que palhaçada As pessoas se dedicam a New Dawn Pagam milhões só para poder ver isso aqui E elas são falsas Caraca, velho Falsas como todo o resto que essa igreja promete Olha, velho Parece que tem que desopor Agora estou melhor Hora de ir para casa Tá uma New Dawn aí Uma igreja, né? Na terceira tabuleta aprendemos sobre o dispositivo ressonante Que permitiu aos sumérios abrir uma janela para outras dimensões Apesar de parecer uma metáfora a Bixip A ciência detalhada por trás da máquina foi validada pelos experimentos científicos da New Dawn Podemos reconstruir o dispositivo Mas faltam componentes que acreditamos só poderem ser encontrados no espaço Rapaz, que onda Tudo falso A segunda tabuleta define o magnetismo muito antes de William Gilbert ter observado o fenômeno com métodos científicos falsos Os sumérios sabiam que ondas magnéticas irradiavam do lado do visitante nas profundezas do espaço E ricocheteavam de planeta em planeta Juntando-os em um sistema circular Aqui na Terra Nós vemos a ciência dele demonstrada claramente Os sumérios entendiam como controlar e alterar essas ondas para melhorar suas vidas Como esse conhecimento se perdeu? Como recuperá-lo? Estamos perto de traduzir a primeira tabuleta Ela diz A grande Terra se fez gloriosa Florescendo seu corpo verdejante A larga Terra colocou ornamentos de metal prateado e lápis lazuli Ardonando-se com diorito, calcedônia, carmenina e diamantes O visitante cobriu os bastos com atração sexual irresistível e se apresentou em toda sua majestade O vasto visitante acumulou com uma larga Terra Semeando a vida em seu útero A Terra se apresentou ao feliz nascimento das plantas da vida e das raízes da ciência Vamos aqui pro último áudio agora A quarta tabuleta explica a nossa guindal Todos nós somos descendentes do visitante Únicos na forma, mas coletivos em propósito Nós somos ascendentes do visitante Caraca, mais uma vez falando aí, né? Criticando as igrejas, hein? Com a caminhada física e espiritual Até um dia podermos alcançar outro mundo E continuar a nos espalhar por outras galáxias Existe outra história escondida no texto das quatro tabuletas Juntas, elas falam de um fim dos tempos Trilhões de anos no futuro Quando todos seremos reunidos na forma original do visitante Então é isso aí Vamos fugir daqui agora Gente, gentes Aqui Contemplem New Dawn O DedSec decidiu ir mais fundo na questão da igreja New Dawn E só encontrou crimes e corrupção em seu meio Eles compraram dados pessoais para identificar melhor os seus inimigos Talvez tenham até um arquivo sobre você Vamos divulgar tudo o que coletarmos em nossos comunicados Leia tudo Confira tudo Você vai chegar à mesma conclusão que nós A New Dawn é uma organização criminosa criada Para intimidar seus membros, fazer com que eles destruam suas próprias vidas E entreguem suas economias Mas não acredite em nós Ouça nosso convidado Olá Sou Jimmy Sisca Você deve ter me visto em vários filmes que fiz Antes de passar pela lavagem cerebral da New Dawn E ser forçado a agir de maneira que eles queriam Quando os meus amigos questionavam as práticas cruéis da igreja Eles desapareciam Quando eu questionei isso Fui sequestrado e trancafiado Sabiam que a polícia já está investigando? Quer saber qual é a dessa igreja? O que está atrás da porta número 5? Vou deixar os meus amigos do DedSec demonstrarem O DedSec revelou a verdade Faça dela o que quiser Vamos cair fora então daqui né Temos a pintura aqui E o pintura do outro lado E aqui O lugar de pegar aqui Tá o Vou estar mostrando pra vocês aqui rapidinho Desce aqui nesse outro dia Desce aqui nesse outro dia Vamos cair aqui na garagem E aqui tá a grana aí Beleza? Se a gente quiser sair aí com um desses carrões aí Você vem aqui no cantinho Vai estar aqui Vai estar aqui Pegamos a grana lá E agora vamos fugir aí com o carrão daquele né Tem a pintura lá do outro lado Beleza? Foi lá pra gente ver que a pintura de que é aquilo ali Vamos lá rapidão Tá ele aqui bem no Pintura de carro aí tá Agora vamos voltar lá e pegar um daqueles Carangos lá que são muito shows Pra gente tá fugindo da área aí Beleza? Vamos aqui Cadê a descida? Que descida massa aí Olha aí os carros que temos aí Isso aqui parece um Mazda né Vamos pegar esse aqui Que parece aí um Lamborghini da vida Olha o carro dos caras aí Isso porque eu tava lá na igreja hein Então é isso aí galera Não deixe de se inscrever no canal Deixar sua curtida Deixar sua curtida Ganhamos um troféu e tô com a tua grana Deixar sua curtida E o que é que você achou do game Beleza? Vamos marcar aqui no mapa Temos 12 pontos de pesquisa agora hein Um que pode tá melhorando Não quero melhorar aí o impacto da minha bomba né cara Melhora a habilidade do sistema de trânsito Desativa toda a infraestrutura por 30 E reduzir aqui Ainda sobrou 6 pontos aí Beleza? Hack Space Bicho é isso aqui mesmo É aqui mesmo Vamos lá ver o que o povo tem a dizer aí Olha isso cara Olha Esse carro Vai que corre Vai dar É não Isso é bruto Esse ano Deixamos dar de lado Põe um saco de pão na cabeça. 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 Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like e seu comentário.